Dia desses eu estou caminhando ali no calçadão com meu fone de ouvido ouvindo uma grande canção de Bob Marley regravada pelo grande Eric Clapton Quer ouvir? Essa aqui, ó Olha só o som Aí, vai lá I shot the sheriff I shot the sheriff Aí o som vazando, o camarada passou perto de mim e falou Aí, Eric Clapton Eu falei, beleza Ele falou, olha, o cantor mais famoso entre os políticos de Brasília Eu disse, é mesmo? Ele disse, é, os políticos são todos cleptomaníacos É, cleptomaníacos É, pior que é, né? E vamos nessa I shot the sheriff Vamos lá Alright I shot the sheriff When they say you can I shot the sheriff